E que batia foi esse? Batia foi o Betejo, é o qual funcionamento. Olha o qual funcionário lá. É, não vou, vamos. Essa aí eu não vou deixar essa bola passar ali, não. Aquele sacou, não passou, né. Eles já pesa! É a maior do que ele fez, né. Foi o que eu saí, não. Eu vou passar a bola aqui. A gente jogou o que eu acho? O jogo tá melhorando.